Fala pessoal, beleza? Aqui é o Castela e seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje estamos aqui com o game, um dos mais esperados do ano aí, Star Wars Battlefront. Então, vamos aqui logo, sem perder tempo, no multiplayer. Eu já dei uma testada nesse aqui, vamos aqui no Walker Assault. E vamos dar uma bagaçada aqui, vamos logo para o que interessa. Carregando aqui. Sou rebelde por ali. Olha só a trilha sonora, pessoal. Eu coloquei agora há pouco lá na minha linha do tempo, no Face. Deixa eu ver aqui. Que pessoal, às vezes, fica com a músicazinha umas duas, três horas na mente, sabe? Eu já tenho três dias, pessoal, com a trilha sonora desse jogo na minha cabeça. É isso mesmo. Vamos lá, já começou ali já a batalha. Vamos lá. Vamos deixar passando aí, não vou pular. Pronto, Start. Já começou aqui já, pessoal. Eita merda. Já comecei... Já comecei a levar no tiro, como pode isso, velho? O bozinho ali me deu uma pimba. Vamos aqui. Olha isso, velho. Nossa. Quase morro por ali. Deixa eu carregar aqui minha arma. Já matei dois. Morri um. Nossa. Atrás, 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 atrás. Nossa. Morri, velho. Os caras invadiu. Vamos lá. Galera, esse jogo tá muito lindo, velho. Falar uma coisa, ele vale cada centavo, tá? Tá rodando um liso aqui. 60, 75 FPS. Vamos ver aqui se eu consigo defender. Galera recuando aqui. Essa arma minha é fraca, velho. O que que é? Começar a dar headshot, viu? Nossa. Morre, demônio. Uai. Me matou, velho. O cara tava atrás de mim ali. O que é isso aqui, velho? Não pega. Olha isso, galera. O gráfico tá monstruoso, velho. Jogabilidade tá 10. Nossa, nossa, nossa. Esconder. Enfim, esconder. Enfim, esconder. Morre, diabo. Deixa eu dar uma recuada aqui. Olha isso, pessoal. Vamos pro objetivo. Nossa, vai me matar, vai me matar, vai me matar, vai me matar. Me abriguei aqui. Quase que eu morro. Já foi. Vou por baixo aqui que tá melhor. Vamos ver se é invado por aqui, galera. Morre, demônio. Vamos, 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 vamos. Acho que tinha uns pelas costas aqui, hein? Vou pegar aqueles dali mesmo, velho. Morre. Morre. Nossa, não posso morrer não, velho. O cara já encheu a vida, velho. Morri. Não sei se essa arma é muito fácil, eu que tô no bando, velho. Vai. Quero pegar a nave, quero pegar a nave. Objetivo eu já tô fazendo, velho. Toma aí na cabeça. Morre. Morre. Cadê, cadê? Tem um vídeo ali. Morre. Quase que eu ia pro saco. A gente tem que defender. Então, vou ter que me manter por aqui. Olha ali. Seis barra seis. É, vem, vem, vem. Olha a arma do cara, velho. Poderosa, bicho. Me matou com dois tiros. Morre, diabo. Deixa eu me abrigar aqui. Nossa, velho, que é que tá me atirando ali, velho. Nossa, o gigantão aqui, velho. O que é isso aqui, hein? Deixa eu ver o que que é. Olha isso, pessoal. Tô controlando agora o robôzinho aqui, velho. Que massa, velho. Vamos lá, vamos pegar os caras lá. Vou pegar por aqui, ó. Vamos ver se eu pego os miserentos por aqui. Olha. Já tô fazendo a festa por aqui. Olha, galera. Que massa, velho. Vamos invadir aqui, velho. Tem que destruir isso? Já destruí? Olha isso, velho. Que bomba, velho. Olha, galera. A caverna. Vou tentar entrar, velho. Não entra, velho. Venha, nojento. Venha. Olha, eu dando suporte à galera aqui, velho. Não entra aqui? Vamos lá, time. Vamos lá, time. Tome, velho. Olha o cara bombardeando eu aqui, velho. Ela que tá me atirando? Olha o número 3. Só tá míssil, velho. Deixa eu ver. Não atinge, velho. Não atinge, velho. Toma, ali. Sai daqui. Tome-lhe, tome-lhe. Fiz a festa ali agora, hein? Fiz a festa. Fiz a festa. Matei dois, tô dizendo que fiz a festa. Esses caras estão aqui dentro agora, hein? Olha. Míssel. Venha, mete a cara aí. Meta. Se meter a cara, eu pegue, hein? Tome-lhe. Mais. Cadê aí, velho? Tem mais cara onde aí. Fazendo a festa, galera. Rebele, troopers ativaram a estaciona de uplink. Vixe, vixe. Tão me destruindo, velho. Vixe, deixa eu sair. Corre, corre. Socorro. Nossa, velho. Cadê a nave, velho? Quero pegar a nave agora. Aqui, 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 aqui. Tudo nosso. Vamos lá. Uh, já foi. Que lindo, galera. Esse jogo tá... Vai, 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 vai. Velocidade. Redução, reduzir. Que massa, velho. Já tô ficando um pro aqui, hein? Velho, que massa, vixe. Emoção, galera. Olha, já foi um ali. Já foi outro. Galera, é emoção demais, bicho. Nossa, tô me atingindo. Deixa eu ver F1 em primeira pessoa. Nossa, velho. Dá o rupil, velho. Olha, é isso, velho. Vamos pegar quem tá no chão. Vamos destruir esse aqui. O bicho não destrói, velho. Fuja não, fuja não, fuja não. Cadê ele? Ali, ali, ali. Fuja não, filhote. Isso é meu. O bicho conseguiu. Cadê, velho? Conseguiu fugir? Tá em cima de mim, eu acho. Tá me caçando, velho. Aqui. Aqui. Olha isso, velho. Fuja não, filho. Uh, já foi. Olha aí, galera. Fechando aí com chave de ouro aí essa partida. Você que gostou aí, deixe sua avaliação, seu comentário. E valeu, galera. Até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal. Fui. É, 11 barra 8, né? Falou. E aí, ó. E aí, ó.